É o bichinho! Olha gente, uma espelhança, fala esperança. A esperança? É tudo isso? É, só que essa esperança não pode pegar não. Ela não pode pegar não, se você pegar ela, você machuca ela, né? É, a esperança? Você gosta da esperança? Gosta? Gosta? Que legal, a esperança também gosta de você. É, a esperança. É. Mostra o remédio pra ela. Fala assim, olha a esperança, o remédio. Ih, a tampa caiu, paga a tampa. Dá tchau pra esperança. Fala assim, tchau esperança. Ou assim, tchau. Tchau. Fica com Jesus, esperança. Tchau. Fala pra ela ficar com Jesus. Tchau. Dá pra ela, fala assim. Deus te abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Êêêêê.